Hey Paper Nobles, tudo bem? Hoje é Natal! Mas antes de começar esse vídeo, eu quero desejar a você um feliz Natal. Que Deus abençoe toda a sua família. Eu tenho um carinho enorme por você. Você é muito especial pra mim. Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. E, gente, Natal verde, vermelho, né? Árvore e Papai Noel. Isso significa que eu vou separar produtos todos nas cores verde, vermelho. Pode ter um branquinho no meio, combinado? Então vem comigo que esse vídeo tá demais. Já sabem, né? Todos os produtos estão disponíveis no site artipel.com.br e nas nossas duas lojas físicas em postos de caldas. Vem fazer sua lista no Mega Volta às Aulas Artipel. Vai ser um prazer te conhecer. Gente, chega de enrolação que eu tô um pouco nervosa. Será que eu vou conseguir esse desafio? Se tiver pelo menos 20 produtos, 20, eu vou conseguir. Vai valer, combinado? Eu tô com vários jurados aqui. Quero ver se o pessoal vai provar. Fechou? E se vocês gostaram, eu continuo a saga de material escolar com cor. Porque eu sei que vocês amam, né? Ai, gente, para de falar. Chega de enrolação. Vamos que vamos. Vou começar a separar alguns produtos coloridos. Ai, ai. Gente, Natal é a época tão gostosa do ano, né? Eu adoro. Gente, eu tô muito feliz porque eu acabei de lembrar uma coisa. Agora nós temos carrinho aqui no Artipel. Então, isso é até perigoso. Por quê? É lógico que eu vou encher esse carrinho todo de produtos. E o melhor de tudo é que o carrinho é vermelho. Então, combinou. Ficou mais bonito ainda, né? Eu vou mostrar para vocês. O meu carrinho já está aqui. E eu vou começar a saga. Não me deixem esquecer que só pode ser vermelho, branco e verde. Mas o verde vão ser todos os tons. Combinado? Verde e água. Não sei. Tô em dúvida. Gente, me ajuda. Me ajuda. Pode ser verde e água ou não? Ou só verde da cor da minha camiseta? Sim ou não? Por um Natal? É. Verde da cor da sua camiseta. Ai, gente. Deu ruim. Tava querendo ajeitar meu lado. Vocês complicaram a vida. Mas tudo bem. Se vocês falaram... Nossa. Agora onde... Ah, já achei aqui, ó. Uma agenda. Essa agenda é verde? Pode ser essa. E também tem aqui uma agenda do Flamengo. Só que eu sou corintiana, então é complicado. Mas vou pegar, né? Vermelho. Vão ser duas agendas. Já começou bonito. O que vocês acham? Começou bonito ou não? Tô em dúvida. Caderno vermelho. Ai, ai, ai. Não sei. Vamos ver. Mochila vermelha. Olha que legal. Tem essa daqui da Hot Wheels. Mas vou pegar outra. Vamos ver o que eu acho. Tô achando difícil. Ai, olha o caderno que eu vou pegar da Laude. Quem aí também é gamer? E adora? Então, esse caderno aqui, check. Tô achando que tem mais produto verde do que vermelho. Hum, caderno, caderno. Será que tem algum caderno do Mickey? Ai, esses cadernos são todos coloridos. Não podem. Hum, caderno casa de papéis. Ah, esse daqui porque ele é branco com vermelho. Então pode também. Caderno casa de papel. Deixa eu... Ah, parte de fichário. Olha quem está aqui. O Mickey. O ratinho mais fofo de todos os tempos. Então, Mickey. Ok, vermelho. Acho que agora eu tô ficando mais animada. Porque antes eu tava meio desanimada. Não tava achando nenhum. Hum, caderno, caderno. Tudo lançamento 2022. Será que tem algum... Olha que legal esse caderno Magic. Lindo. Ai, ai, ai. Aqui. Aqui nós temos algum caderno. Fala que sim. Eu queria muito pegar esse, gente. De verdade. Queria tanto pegar esse. Mas não deixaram. Esse daqui é o caderno que todo mundo já teve na vida. Com certeza todo mundo já teve. Olha isso. Caderno vermelho. Caderno vermelho. E acabei de achar um caderno aqui do Minecraft. Tô pegando muitos produtos de gamer, né? Minecraft. Minecraft de caderno tá bom. Tá louco. Já peguei muito. Na seção de estojo, não é possível que eu não vou encontrar nenhum verde ou nenhum vermelho. Pode ser do... Deixa eu ver. Verde. Queria tanto que fosse esse aqui. Esse aqui maravilhoso. Mas não vai dar, né, gente? Não vai dar. Então, o que me resta? Sabe o que que é? Não. Agora eu tô feliz de novo. Por quê? Aqui tem um estojo do Mickey. Preto com vermelho pode sim. Então vai ser tudo do Mickey, pelo jeito, né? E aqui vermelho não vai ser difícil. A seção da Fábio é toda vermelha. Vou pegar logo uma canetinha com 48 cores. Vou pegar um lápis de cor diferente. Toda vez eu pego de 100 cores, né? Vou pegar esse com 60 dessa vez. Pode ser? Tá ficando cheio meu carrinho. Já tô ficando feliz. Ih, eu passei reto pela seção de tesouras. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Essa daqui. Tesoura verde que não corta o cabelo. Vai ser essa daqui. E agora eu vou encher a parte de baixo. Vira, vira. E vamos continuar. Gente, esse carrinho é muito legal. Todo mundo que chega aqui na loja quer um carrinho desse. Cola. Temos cola verde ou cola vermelha? Claro. Essa é a melhor cola de todos os tempos. Prit. A vida inteira eu só usei Prit. De verdade, gente. A cola dela é sensacional. Post-it. Já tô vendo post-it vermelho. Só que, nossa, gente. Eu vou ter que tirar todos. Tá lá no fundo. Será que eu pego algum outro? Deixa eu ver. Então, como eu vou ter que tirar todos? Eu vou pegar um post-it verde. Combinado? Esse daqui. Post-it verde. Check. Ainda bem que tem muita opção aqui no Artipel, né? Que aí a gente pode mesclar. Ah, deixa eu ver. Apontador. Qual vai ser meu apontador hoje? Esse é tão fofuxo. É de sapinho. Essa vai ser a minha escolha. Eu vou lá pegar uma cestinha, senão vai cair tudo. Pronto, gente. Agora não tem perigo de cair. Vamos colocar aqui todos os produtos, né? Tesoura. Cola. Perfeito. Deixa eu continuar a minha saga dos produtos. Então, apontador. Já peguei. Tesoura. E agora eu preciso de uma borracha. Ah, eu vou pegar mais um apontador, gente. Porque eu não tô conseguindo lidar com esse daqui, ó. Apontador de Joaninha. Borracha. Será que eu encontro alguma borracha diferente aqui? Que borracha é essa? Da Faber. Olha, eu tô bem básica dessa vez. Tô até me surpreendendo. Vou pegar essa borracha, que ela é gigante. Ela é quase do tamanho da mão. Vai ser essa daqui. E eu não vou me contentar só com uma borracha. Eu vou pegar essa verde também. Verde. Agora tá na hora dos lápis. Lápis também tem muitas opções, né? Então, lápis verde. Check. Um lápis vermelho. Check. Vou pegar todos. Acho que essas opções de lápis já estão boas, né? Tá ficando bonito. Tô gostando de ver. Marca texto. Quase eu não gosto de marcar texto, né? Imagina se eu gosto. Vamos ver aqui qual vai ser hoje. Marca texto vermelho. E também marca texto verde. Mais um marca texto verde e mais um vermelho, né? Ótimo. Queria tanto pegar uma borracha... Ai, olha o que vai ter. Sim, borracha cactus é verde, né? Então, eu posso pegar borracha cactus. Jamais que eu iria embora sem pegar uma estabilo. Se eu não pegar uma estabilo, nem me chama nadarma mais. Nem me chama nadarma. Então, aqui ó. Vermelha. Check. Direto para a cestinha. E também uma verde. Ai, eu acabei de lembrar uma coisa. O kit da Faber Castel é vermelho, né? Então, me aguarde, amigo. Me aguarde. Eu estou voltando. Marca texto. Estabilo Boss verde. Tá até fácil, né? Essa papelaria fica fácil fazer qualquer desafio. Tem tudo, né? Lapiseira verde. Check. Ai, será que tem alguma vermelha? Falei que tinha, né? Lapiseira vermelha, né? O que mais? Caneta. Eu vou ter que pegar a minha caneta branca. Caneta verde. Todas possíveis. Eu... Ai, queria pegar essa. Será que eu posso? Vou pegar porque ela é lançamento. Então, eu vou pegar sim. Lançamento BPX. Cores novas. Continuar a saga. E aí, gente? O que está faltando aqui? Uma mochila, né? Será que eu encontro? Corretivo. Corretivo. Vermelho. Pititico também cabe na palma da mão. E vou pegar uma pasta. Pasta verde. Pode ser essa daqui, né? Então, ok. Já vou colocar aqui na parte de baixo, porque está ficando lotado o meu carrinho. Continuando a saga dos produtos nas cores de Natal. Eu quero uma mochila. Agora eu vou pedir ajuda aos universitários, porque preciso de uma mochila verde ou vermelha. Estou em dúvida, não sei. Já sei. Vou pegar uma lá na frente. Agora sim, cheguei na sessão que só tem mochilas diferentes. E já consegui encontrar a mochila do Mickey, a mochila da Miraculous, Homem-Aranha, muitas opções. E sabe qual que eu vou escolher hoje? Uma mochila que combina com o meu estojo. Sabe qual que vai ser? A mochila do Mickey. Antes de pegar a mochila, eu vou mostrar aqui os detalhes. Ela é toda 3D, com orelhinha. A lancheira também tem orelha de rodinha. E ela é veludada aqui. Linda. Só que tem um problema. Não sei se ela vai caber no meu carrinho. Uma mochila maior que o carrinho. Não tem problema, né? E aí, Purple Lovers? O que vocês acharam das minhas escolhas? Nota 10? Vocês que mandam, né? Esse foi um vídeo especial de Natal. Tudo vermelho e verde. E eu sei que vocês adoram as cores. Feliz Natal novamente. Espero vocês aqui. Imposto de causas para garantir a lista 2022. E vem aqui. Aproveite. O Mega Volta às Aulas. Vamos aproveitar a garantia lista. Tirar uma foto comigo. A gente grava um vídeo. Vai ser um prazer. E olha aqui. Vou filmar agora cada detalhe. Um beijo, Purple Lovers. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.